Edvaldo Ilhéus, Oliveira S.A. Bom pessoal, bom dia né? Domingaça aí 14 de fevereiro já hein Tá aí Atrás do jardim atlântico né Atrás do jardim atlântico aí A Praia do Sul Esse período lindo aí Deixa eu ver se eu não tenho muita Vibrações aqui Com essa cama né Mais isso que isso Bom dia Bom dia O pessoal aqui, opa Passando por aqui Cumprimentando Nossa equipe por aqui Mas é isso que isso Passando pra desejar um bom domingo pra todos Dentro e fora Do município Do estado E do país também Mais vez que isso É Ilhéus É Bahia É Brasil Sete horas Sete horas Nove minutos Tá sim né Paradinho ainda Ali ó Nós temos o Alpaba Lá no centro da tela Olá Aqui Nós temos esses apartamentos aqui ó A Torre Azul A Torre Azul É a Torre Gêmeas É aqui da Zona Sul Torre Gêmeas Mas é isso que isso Um dia a gente mostrou pra vocês aqui ó A escola de surf Surf School É aqui Ali nós temos uns trailerzinhos A galera aí ó Batalha aí ó O açaí E outros drinks Ou bebidas Por aí Tá bom É Eu sou fico se preparando aí pra Pegar essa onda por aqui Ali tem algumas Algum surfista por ali né Vamos ver se o O sol deixa a gente Pegar alguém por ali né Pegar alguma Algum Dá pra ver lá Aqueles pontozinhos preto ali E a galera surfando por ali Tá bom E aqui tem as meninas aqui ó Tem duas meninas ali Duas garotas ali ó Tio Puei Por ali Aprendendo também Loara Surf Aprendendo a surfar Mas é isso que isso Bom Papai do céu Abençoe a cada um de vós Que ele esteja aí Em vossos corações A paz Do nosso Deus maravilhoso Que isso né De peice Will Des rise Wonderful Asace this Bye bye Tchau tchau Fui Tchau, tchau.